Serão oito novos institutos federais que serão implementados aqui no estado de Minas Gerais. Serão eles na cidade de João Molevade, na cidade de Sete Lagoas, em Caratinga, em São João de Nepambuceno, em Belo Horizonte, em Minas Novas, em Bom Despacho, em Itajubá. Serão oito novos institutos federais que serão implementados. De cem, são cem novos que o presidente está anunciando, oito são aqui no estado de Minas Gerais, no investimento de 200 bilhões de reais.